Eu sei que tudo é impresso Eu sei que nada é por acaso Foste a tu quem me disseste Não podes comer se quer o jejum Tais que apretar a sofrer se quer o jejum Eu creio que ainda senti que a sua vida é só paz Só sobe Paz, mas você não se faz Deixei-me a sós com os meus pensamentos Deu-te a tu Sentimentos Só so Um Paz Só so Um Paz Mas você não se faz Deixei-me a sós com os meus pensamentos Sentimentos Tentos, dedos e Sentimentos Seus Mas só Tentos Sou Me Paz Tentos estar Abre-me em mar, na brisa, no horizonte, uma barca, cada gato. Só sou um homem, rapaz, e estou sem nossa paz. Deixem-me só os meus pensamentos, quero traduzir sentimentos. Só sou um homem, rapaz, rapaz. Só sou um homem, rapaz, e estou sem nossa paz. Deixem-me só os meus pensamentos, quero traduzir sentimentos. Só sou um homem, rapaz, e estou sem nossa paz. Eu sei que tudo está em um prazo. Eu sei que nada não é um prazo. Eu sei que ele não é um prazo. Você não é um prazo. Mas eu, você não é um prazo. Você não é um prazo. Você não é um prazo. Eu sei que o que você tem de ver, azo, azo. So, so, goodbyes So, so, goodbyes So, 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 so